Acorda, igreja, a coisa vai apertar Acorda, 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 aí vem o esporte Acorda, igreja, tempo de juntar os três Acorda, igreja, o céu espera o silêncio Acorda, 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 vem o bem de novo Arrebatamento é uma realidade Que precisa ser pregada, como se doer O céu existe, o inferno também O destino da viagem, quem escolhe é você O céu está pronto para receber o sol Mas há muitos afegados com as coisas daqui O céu iria encarnar, outros que ajudaram a terra Eu vim ter osso pra subir Subi, subi, subi Estou louco, quero me deixando Eu quero amizade com quem quer ficar aqui Subi, subi, subi E não vi, se o meu amor Um doido sem alívio